Música Bom dia galera, hoje o churrasco aqui na casa do Cato, conveniência liberada Aqui são os primeiros mortos de fome que já vieram Conveniência liberada chefe? Bem-vindinho Música 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 Vai quem quer Eu vou sumir Eu não quero mais o burro Lidem Tem? Tem que marcar lá na piscina Fala, bote Estamos aqui na área Que vai para o nosso canal Música É Guarulama mesmo Música 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 Galera vocês trouxeram o passaporte porque aqui é divisa com o Paraguai aqui Música 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 galera! Top! Quer dar uma roncada aí, Leste? Viu esse escapamento aqui, Marcos? Muito top doido! Top! Parabéns, amigos! Vila Guarumã! Tchau! Força, Diolento! Força, amigo! Força! Espero que você esteja no comando!